Você foi embora Depois se cansou e saiu por aí Buscando aventuras, mas veja o que fez Pois sei que estará nos braços de outro Pensando em voltar pra mim outra vez Não pense você que alguém faça mais Me aqueça melhor ou bem mais do que eu Você vai lembrar recebendo os beijos Tem noites passadas, alguém já lhe deu Quando em quarto estranho, em outros lençóis Alguém lhe abraçar, deu um modo cortês Chegando sua ânsia, até pode gostar Pensando em voltar pra mim outra vez Andando na praça em noites de lua De braços com outro, entregando carinhos Parando nas sombras, matando desejos Verá que fizemos em outros caminhos Será sua vida daqui para frente Amor repetido comigo já fez Rompendo a aurora e você acordada Pensando em voltar pra mim outra vez E aí Obrigado.